Briga que terminou em tragédia. Uma adolescente de 13 anos presenciou a mãe ser esfaqueada. Antes da agressão, uma adolescente pediu para que ela fugisse do local, mas não teve tempo. A gente volta a falar sobre esse assunto. Juliana, na tela do nosso Balanço Geral. Ô Ju, a gente está precisando entender a motivação desse crime e como é que está sendo feito o trabalho da investigação, infelizmente, dessa tragédia, desse crime horrendo que aconteceu aqui na nossa região. Pois é, Júnior, a gente veio até Conceição das Alagoas justamente para tentar entender tudo isso, mas essa questão da motivação em si ainda é um mistério, exatamente o que motivou esse crime. Mas o que se sabe, o que a polícia já sabe a respeito do casal, é que eles tinham um relacionamento conturbado, apesar de ser recente. Cerca de sete meses que eles estavam juntos no ano passado, separaram por cerca de um mês, porque não estava dando certo, justamente pelo excesso de brigas, mas aí tentaram novamente, estavam morando juntos novamente e acabou nessa tragédia. Infelizmente, depois de uma discussão que foi presenciada pelo filho da mulher, um adolescente de 13 anos, ele contou que estava em casa na noite de sexta-feira quando o casal chegou. O casal que tinha ido até um bar próximo à residência para fazer uso de bebida alcoólica, e aí quando eles retornaram por volta de sete e meia da noite, segundo o adolescente, eles já chegaram discutindo, brigando um com o outro. E aí a mãe foi até a cozinha, local, cômodo, onde essa discussão continuou. Mas foi lá que começou as agressões. Primeiramente, o suspeito teria batido a cabeça dessa mulher na geladeira. Bateu tão forte que a porta da geladeira chegou a quebrar, a ficar danificada. Depois, o adolescente viu quando o homem se armou com uma faca da cozinha. E foi nesse momento que o filho tentou alertar a mãe, gritou para que ela corresse, o que a mulher fez. Só que quando ela chegou no portão de casa, a vítima acabou tropeçando nos trilhos desse portão, e foi quando o suspeito conseguiu alcançá-la e dar o primeiro golpe nessa mulher, um golpe na altura do peito. Ainda ferida, bastante ferida, a mulher conseguiu se levantar, correr por mais alguns metros, mas acabou caindo novamente. E foi aí que o homem se aproximou mais uma vez e deu mais dois golpes na cabeça da mulher. O adolescente contou que ainda tentou fazer algo, disse que viu um pedaço de ferro ali, tentou agredir o homem pelas costas para ver se ele parava as agressões, os golpes de faca na mãe desse adolescente. Porém, o suspeito não parou. Ele só saiu do local quando percebeu ali outras pessoas vindo na direção dele, os vizinhos, moradores que saíam, que ouviram o que estava acontecendo e saíram para o meio da rua e presenciaram essa cena. E foi aí que o suspeito saiu do local na tentativa de fugir. A polícia militar foi chamada por esses moradores, por esses vizinhos. E chegando ao local, primeiramente uma equipe do SAMU deu suporte, socorro a essa vítima, que ainda estava viva no momento do resgate. Porém, devido aos ferimentos graves, ela acabou morrendo ao dar entrada na instituição hospitalar aqui da cidade. Já o suspeito foi preso minutos depois pela polícia militar. Hoje eu conversei com o tenente Charles, que me deu mais detalhes a respeito dessa ocorrência. A gente acompanha agora. O suspeito aí é a Másio, né, da vítima. Então eles estavam fazendo uso de bebida alcoólica em um determinado bar da cidade. E chegando em casa, eles tiveram um desentendimento aí, onde o autor aí de posse de uma faca aí esfaqueou a vítima, que veio a óbito. E logo após aí o acionamento da polícia, chegamos ao local e nós ainda conseguimos capturar o autor que estava nas proximidades ainda. Estava iniciando a fuga e nós conseguimos deter ele e fazer sua prisão. É muito traumatizante, ainda mais para um filho, né, que vê a mãe naquela situação. E não somente o filho dela, que tinha outros filhos do autor também na residência. Então foi uma coisa muito traumatizante. Então na hora ele nem conseguiu, assim, nos dar maiores detalhes, tendo em vista aí a gravidade do fato. E também o transtorno que trouxe para aquela criança, né, ver a mãe ser esfaqueada daquele jeito lá. Então ele nem conseguiu passar maiores detalhes para a gente no momento. Ele dizia que ela que veio para cima dele e tal, que não estava aguentando mais isso e que pegou e fez o que fez. Mas não demonstrou nenhum arrependimento e também se encontrava embriagado no momento da prisão. As mulheres, né, que geralmente são vítimas de agressões aí para seus companheiros, né, maridos, elas têm que denunciar. Porque se não houver a denúncia, não tem como da gente fazer o acompanhamento. Porque, como vocês sabem, nós fazemos acompanhamento das ocorrências aí que envolvem marido e mulher, Maria da Penha. Então, assim que a gente faz o registro, a gente também tem um acompanhamento por parte da Polícia Militar, que a gente vai lá, faz visitas, vê como que está a situação, se ainda está gerando risco ou não. Isso aí também ajuda. Então, a gente pede para que seja denunciado qualquer tipo de violência, porque a violência começa com uma agressão verbal, aí passa para uma agressão física e pode chegar até a vitimar fatalmente a vítima. Definitivamente uma tragédia, né, Júnior? A gente fala de mais uma mulher vítima de violência doméstica, vinha sendo vítima já de pressão psicológica, né, violência física, psicológica por esse suspeito, e infelizmente terminou nessa tragédia. A gente fala também de uma vida, de um adolescente que vai ser marcado aí para sempre, não só por perder uma pessoa tão importante, mas por ter presenciado esse momento, né, ele que viu tudo isso acontecendo. Então, o homem, o suspeito de 44 anos, foi preso em flagrante pela polícia, foi levado à delegacia de plantão da cidade de Uberaba e foi preso em seguida, autuado pelo crime de homicídio, já transferido para o sistema prisional. Agora, essa investigação está a cargo da Polícia Civil, pela delegada Bruna aqui da cidade de Conceição das Alagoas, e a gente continua acompanhando esse caso e reforçando sempre esse aviso, né, esse detalhe que o tenente trouxe sobre a importância da denúncia, né, sempre que a mulher for aí vítima de violência psicológica, física do companheiro, é importante denunciar para que a polícia tenha registro disso, porque nesse caso, por exemplo, esse casal específico, apesar das testemunhas e familiares contarem que eles brigavam constantemente, que a mulher era agredida, a polícia militar não sabia a respeito desse problema porque nunca foi registrado aqui na polícia militar para que eles pudessem acompanhar e, quem sabe, evitar essa tragédia. Júnior. Obrigado, Ju, que a polícia consiga, junto com a justiça, manter esse assassino na cadeia. É isso que a gente deseja enquanto a investigação corre. Ainda bem que a polícia conseguiu fazer essa prisão em flagrante. Quem mata de faca, vou te falar um negócio, Deus me livre e guarde, viu?